Casal morre em grave acidente na BR-277 em Foz do Iguaçu. Duas pessoas morreram após carro invadir pista contrária e colidir frontalmente com carreta na BR-277 em Foz do Iguaçu. Acidente foi neste sábado 28. Trânsito está bloqueado nos dois sentidos e tráfego está sendo desviado pelas marginais. Duas pessoas morreram após o carro em que elas estavam subir uma mureta, invadir a pista contrária e colidir frontalmente com uma carreta na BR-277 em Foz do Iguaçu no oeste do Paraná. O acidente foi no fim da manhã deste sábado 28. Segundo a Polícia Rodoviária Federal BRF, um probleminha com um dos pneus do carro pode ter causado a batida. O carro tinha placas do Paraguai, já a carreta da Argentina. Identificados o casal que morreu neste grave acidente. Júlio César Coronil de 49 anos e Lismabel Jara de Coronil de 32 anos. Grave acidente, hein? Trágico acidente. Para você que está nos acompanhando neste exato momento. Veja o estado que o carro ficou. Um bagaço. Uma bola de metal. Uma lata velha. Agora, quem estava errado? Não sei responder. Não sei. Vamos ver. Vamos ver.